A falta de vagas de garagens e estacionamentos em determinadas regiões pode valorizar em mais de 20% um apartamento que inclui vagas em relação a um imóvel semelhante, mas que não oferece vagas para veículos. É isso que aponta uma pesquisa feita pelo Sindicato da Habitação do Rio de Janeiro. Ciro Richter concorda com o levantamento. De acordo com ele, o padrão de vida brasileiro faz com que as garagens sejam valorizadas. Com certeza, quando o modelo brasileiro está centrado totalmente na linha automotiva, e nossas indústrias automotivas são grandes no Brasil, com certeza, quando você tem um carro, você quer abrigar ele. E se você quer abrigar, você tem que ter uma garagem. A garagem é considerada uma unidade separada e faz parte da área comum do imóvel. O valor é adicionado ao preço da unidade com base no custo da construção. Mas o custo de uma vaga depende da necessidade de espaços para estacionamento na área situada. Quanto maior a procura, mais alto o preço. Para o procurador de imóveis, o que é considerado também é a forma como o dono do automóvel vê o veículo. Assim, depende do conceito de cada um em questão do automóvel. O que é automóvel para mim? Para mim, no meu caso, não sei do seu, para mim é uma ferramenta. Para outros é um artigo nobre, de luxo. Então, quem usa isso como luxo, como artigo, com certeza a garagem para ele é importante. Em Montenegro, a procura por vagas também é grande. Apesar de não ser uma capital, a cidade também sofre com excesso de automóveis. E ao que tudo indica, a vaga de garagem vai continuar valorizando o imóvel, até que haja melhorias no transporte coletivo e sustentável da cidade. Principalmente, quando a tendência, no mundo todo, não é no Brasil, né? No mundo todo, a tendência das habitações se voltarem de novo ao centro da cidade. Para que isso? Para você se locomover com uma bicicleta, com uma moto, de a pé. Então, quando esse conceito mundial também vir na nossa cidade, quando nossos planos diretores e assim por diante, nosso poder público olhar para dentro do centro da cidade, com certeza vai haver essas mudanças. Enquanto essas mudanças não acontecem, a tendência é que o imóvel com garagem continue sendo cada vez mais valorizado. Eu penso que nós vamos entrar numa era onde os prédios de garagem vão ser muito bem valorizados.